E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo falando sobre o que? Sobre artes. E aí eu falei nisso num Drops, muita gente colocou nos comentários lá, então eu vou fazer pra essas 7, 8 pessoas colocaram nos comentários. Falou que queria sim que a gente comentasse as artes aqui que venceram no concurso de ilustradores do Pokémon do CG. Então tem coisa que a gente não vê no anime, não vê no jogo, mas nas cartas a gente vê os Pokémon passando por situações assim, sabe? Que seria o mais real possível, né? Então é onde a gente tem esse ambiente mais imersivo. Esse vídeo é patrocinado pela Liga Pokémon, então ligapokémon.com.br, o link vai estar na descrição. Durante o mês de abril, cada 100 reais em compras, você concorre a um sorteio de 80, tá? Não é 1, não é 2, não é 3, não é 10, não é 20, 80 baralhos Batalha de Liga do Urshifu Vimex, que nada mais é do que o melhor item pra chegar num ambiente competitivo do momento. Então lá vão vir dois baralhos completos, já dá pra você jogar contra outra pessoa aí, vai vir um baralho completo do Urshifu Golpe Fluido e um baralho completo do Urshifu Golpe Decisivo. Lembrando que são com cartas muito competitivas do meta, tá? Então é um baralho já meio caminho dado, né? O Golpe Fluido é o que o Gustavo Ada acabou de ganhar o brasileiro lá, o torneio europeu, né? Ganhou 10 mil dólares aí com o início seria aí esse deck, né? Você depois vai ter que trocar algumas cartas com certeza, mas é baseado aí, o Pokémon principal já é esse Urshifu. E na Liga Pokémon você pode comprar cartas avulsas, produtos selados. Aproveita que tá em pré-venda aí desses produtos dos Ives, né? Aproveita pra comprar essas latas de evoluções, aquelas box Veastro do Glaceon, do Lithium e as box Vimex com arte especial do Flareon, do Jouto e do Vaporeon também. Não perca a oportunidade, esse produto é muito bacana e ele lança agora, dia 6 de maio. Aproveita pra comprar em pré-venda. Pré-venda tem muitas que são furada. No Pokémon TCG tem sido um ótimo jeito de você garantir o seu produto e por um bom preço. E por um bom preço, onde que eu vou pesquisar? Onde que eu vou achar? Liga Pokémon, né? O nosso Shopping Center. Não esquece de comprar dentro da Liga Pokémon e não sair pra nenhum site de nenhuma loja. E lá dentro do site da Liga você coloca o código Tilsan. E isso vai fazer com que dobre as suas chances aí pra você ganhar mais cupom dentro das suas compras. Você paga o valor normal, mas o valor dentro da promoção vai ser dobrado, o que vai te gerar mais chances. E isso vai te ajudar muito. Então na hora de finalizar a sua compra, coloca o código Tilsan. É isso, é assim que você vai se ajudar aí. Já salva o site da Liga Pokémon pra você que não conhece, nos seus favoritos e tudo mais. Tiveram um total aqui de 10 mil pessoas, né? 10 mil entradas aí. E ele foi, esse, teve, pode participar. Pessoas que tem moradia nos Estados Unidos e no Japão. Provavelmente por uma questão contratual. Vamos supor que você ganhe o concurso de ilustrador. Como é que vai pagar nós? Por Pix? Poderia, né? Mas eu acho que a Pokémon deve fazer as coisas de uma forma assim mais certinha. Então eles preferem, como tem Pokémon Company nos Estados Unidos e tem Pokémon Company no Japão, por uma questão contratual eles devem ter limitado isso daí apenas, né, Estados Unidos e Japão. E olha que nem Estados Unidos tinha, a primeira vez que teve Estados Unidos. E o tema, tá? O tema desse desafio aí, né, era dia a dia, né? Daily Life. E os ilustradores poderiam desenhar Bulbasaurum, Charizard, Pikachu, Arcanine, Galarian Rapidash, Caesar, Greninja e Cramoran. Ah, mas eu gosto do Blastoise. Desclassificado. Zerou a redação. Só pode ser esse Pokémon. Não discute. O vencedor vai ser anunciado em junho, mas nós já sabemos. E o primeiro lugar, né, vai ter a artwork. Já tivemos uma Gardevoir, que foi desse jeito. O último concurso foi vencido por uma arte que era do Charizard. E vai, o vencedor vai ter aí, né, como carta promo, mas não necessariamente só o vencedor que ganha, tá? Várias boas ilustrações, os caras acabam contratando e vai ficar aí como o novo ilustrador oficial da Pokémon Company, vamos assim dizer. Então a partir de agora aqui eu vou até aumentar aqui um pouco mais, pra gente ver aqui mais em tela as ilustrações, né? Arte do Arcanine. E aqui tá o nome, né, do pessoal, os artistas e tudo mais. Essa daqui bem simplinha, né, tá aqui ali no seu dia a dia, na florechinha. Tá um pouquinho molhado, né, da chuva. Tem um trovãozinho ali no fundo. Tem essa arte do Arcanine dentro de uma caverna. Uma caverna que tem uma cachoeira de lava aqui. Tem todo o rolê. Tem esse Arcanine meio quadradão, né? Um Arcanine meio Minecraft, né? Olha a pata dele, o braço dele aqui tá meio, né, a pata dele aqui meio quadradona também. Um pouquinho esquisita, mas ele tá centralizado. Não seria até agora nenhuma carta feia, tá? Se fosse carta mesmo de verdade. Essa daqui muito linda porque remete um pouco às coisas mais antigas, né? Até uma pegada um pouco mais artística da época do Ken Sujimori, muito massa. Gosto sempre quando tem Pokémon antigo, é mais Pokémon na tela. Então tá aqui o Arcanine correndo como se fosse a abertura do anime, né, também. Um detalhe que eu achei bacana é que aqui a gente tem Arcanine e PJ, mas lá no fundão aqui, ó, a gente tem WU, né? E o Ulu, que é Pokémon mais recente. Então, assim, isso daí é muito da hora também. Esse Arcanine aqui poderia ser uma carta fácil. Fácil. Tá aí ele todo num modo meio orgulho, né? Uma pegada meio Simba. Pô, eles podiam ter feito um elemento também, né, nessa nuvem aqui. Muito da hora também. Chegou o André Ferezinha aqui, comentarista oficial de artes. Mas essa daqui tá um pouco... Tá um pouco... Pra mim fugiu. Fugiu. Eu sei que é um Arcanine, mas parece que é um animal fazendo cosplay de Arcanine. É isso. Pra mim, acho que perdeu um pouquinho. Muito destaque pro mato. E o Pokémon ficou um pouquinho pro lado. Essa daqui foi a que eu... O Arcanine que é muito rápido. É um Pokémon veloz. Falta 10 pra André Ferezinha. E pra mim, eu não teria classificado. Arcanine dormindo com Vulpix e também fazendo caminha pra Meryl, pra Clepha, na neve, tá? Na neve. Essa daqui pra mim é muito, sabe? Entenderam? Vocês entenderam o que eu valorizo? Tem a respiração do fogo. A respiração tá aí do fogo no meio da neve. Tá muita coisinha aí envolvida. Esse daqui eu gosto por causa do fundo. Um Arcanine dormindo na pedrinha assim, um rolezinho assim da hora. Galera, eu quero falar pra vocês que assim, 99% das artes que a gente tá vendo aqui nesse vídeo, elas vão perder. Vão ser desclassificadas. E só pra você ver o quanto o nível é alto, né? O quanto é bacana. Por isso que o Pokémon CG tem umas artes massa. Porque essas artes aqui, 99% os caras vão rejeitar. Essa daqui é a André Ferezinha. Ela comprou vários vasos de planta. É... André Ferezinha com Arcanine. É isso. Aqui ela comprou a pelúcia. Seria Akira. Tranquilamente. Dormindo aí, né? Olha lá. Tem também uma pelúcia da Luxury Ball. Todo rolê. É um desenho meio... Menos detalhista, né? Mais minimalista aí. Tem esse daqui também, tudo cinza, né? Os bambus, meio dark, né? Na noite, assim. Não sei. Achei simples demais pra mim. Passo. Esse aqui é lindo, perfeito, tatuável. Quando é desse jeito aqui, eu acho massa. Parece... Sabe um recorte do mangá bem desenhado? E aqui no fundo tem uns Ruflet, né? Uns Braviary. Aqui tem o Growling. Então eu acho bacana também sempre isso daí. Aqui tá o Growling numa floresta meio sagrada, né? Essas florestas orientais aí. Aqui eu não gosto que a proporção dele não tá muito interessante, não. Aqui, não sei. Ficou estranho. Esse daqui é o Arcanine segurando uma tocha de fogo. Ele precisa segurar uma tocha de fogo? O Arcanine podia ter um brilho, né? De fogo assim. Tá aí pisando na água. E atrás os Growling tão muito felizes e divertindo. Arcanine acordando com o passarinho deitado atrás. Iluminação boa, detalhe. E olha que o sombreamento é pouco. Eu gosto muito quando os caras conseguem pôr definição na arte da carta sem usar aquelas linhas pretas. Então esse daqui, lindo demais. Linguão. Grandão, né? Gigante, assim. Jubona. Não tem o que fazer. Tá aqui o Arcanine também com um Odish, né? Pra você ver. Pokémon de grama sem medo. Aqui a única coisa que eu achei estranho foi o Odish. O Odish parece um Odish meio da Shopee. O Arcanine? Perfeito. Sem defeitos. O Odish eu achei meio da Shopee. Um Odish da Shopee. A luz tá bonita. Tá tudo muito da hora. Aqui mais uma vez Arcanines, né? Talvez aí, né? O macho, fêmea, né? Uma família, talvez. Mais uma vez Arcanine na neve. E ali no fundo a gente vê uma aurora boreal também, né? Tá rolando aí. Não me comove muito não. Já vi artes melhores aqui do Arcanine. Não é a minha favorita do Arcanine. Aqui de novo Arcanine com foguinho na boca. E muito escuro. Poucos detalhes. Não me comove. Essa daqui eu gosto. Arcanine na aguinha. Olhando o seu reflexo aí. Pra, né? Uma pegada meio Narcísio. Esse nome desse Arcanine aqui é o Narcísio. Aqui mais um. Muito parecido com os que a gente já viu em cima. Então pra mim não é tanto. Pincelado. Pincelado. Da hora. Bonito. Mas a gente já passou por artes pinceladas que me comoveram mais do que essa. Essa daqui é da hora. Parece ilustração de livro infantil. Essa daqui muito louca. Arcanine correndo. Dois Arcanines correndo no dia a dia. Num vasto pasto. E aqui no fundo a gente tem dois Jampluffs voando. Maravilhoso. Amo quando tem mais de um Pokémon. Porque o mundo Pokémon não tem só um Pokémon. Tem vários Pokémon. Então é muito difícil, tecnicamente, registrar um Pokémon no seu ambiente natural com apenas um Pokémon na foto. Tá ligado? É isso. Arcanine. Choveu e escondeu na árvore. Tá triste, né? Olhando ali a foto. Olhando a chuva. Ver se passa ou não. Ele que não gosta de chuva. Ele queria estar deitado aí ao ar livre e tudo mais. Esse Arcanine aqui bem pontudo, bem anime. Com várias listras. Acho massa. Da hora demais. Correndo a árvore meio seca aqui, né? Um desertão. Não tem mais Pokémon aqui pelo que eu vi na foto. Ou passou despercebido, qualquer coisa. Mas é isso daí. Arcanine triste olhando pro rolê. Parece que tem um igualzinho que a gente já viu aqui. Antes tinha nuvem. Tava mais, né? Mais claro. Mais bem iluminado. Esse daqui pra mim é a versão ruim de uma arte que a gente já viu mais pra cima. Perfeito. Nem tem um Pokémon na arte. Olha que louco. Só tem um Pokémon no reflexo. Olha o tamanho da pata do Arcanine aqui. Olha aqui a pata do Growly. A linguinha do Growly. Você só vê o Pokémon no reflexo da água. Ideia brilhante. Pela ideia brilhante, 10x10. Essa é a minha favorita até agora. Olha só os reflexos quadradão. Perfeito, velho. Tá vendo? Os caras acertam. Os caras acertam. Os caras fazem um ambiente imersivo assim de Pokémon muito maluco. Aqui o Arcanine meio Growly, tá? Esse narizinho e essa boca dele é uma boca meio de Growly, tá? Eu acho que o cara deu uma vacilada. Ele fez tão fofo o Arcanine que ele ficou com a cara do Growly. É uma arte toda em curva, né? Não tem muitas retas assim, ó. Ele não tem aquele cabelo de anime espetado. Aqui de novo, ó lá, com o solzinho, com o negócio. Parece que é o sol do Teletubbies nascendo e tal. Muito... É, também não me agrada. Passei. Arcanine girando, né? Tirando aí a água, né? Batendo aí, fazendo a neve, os rolês aí pra não ficar preso no pelo. Simples demais, bem minimalista, mas ele tá feliz. Pela felicidade é sempre bom ver porque vou feliz. Esse aqui parece as artes antigas da época da Wizards of the Coast, que era a mais realista, Ken Sujimori. Eu, particularmente, acho que o Pokémon do CG evoluiu demais e eu não gosto muito de voltar pra esse tempo. Eu acho da hora ver a arte do Red, Blue e Yellow, mas eu não gosto das artes atuais terem essa pegada aqui. Pra mim, eu passo. Esse aqui é o Arcanine meio Naruto, né? Uma pegada meio Naruto, meio Kurama. Tá aí, bem asiático. Aqui tá o Arcanine correndo de costas. Tá aí, é isso daí. Correndo meio abertura de... Esse aqui tá muito lindo. Arcanine lindo, perfeito. Esse aqui tá o Arcanine lindo, mas bem definido, né? Com as linhas pretas. Esse daqui é aquela velha carta com traço que eu gostaria que fosse o anime. Tá aqui esse Arcanine policial, né? Arcanine policial. Tá aqui no fundo a policial Jane. A policial chama Jane. Tá até bocejando ela, né? Tá cansada. Mas o Arcanine tá firme e forte no seu posto de trabalho, na postura ali sentado e de guarda. Esse aqui meio realista também, né? Vai muito além do que eu realmente gosto. Não gosto. E aí mudamos de Pokémon, né? Cramoran. Tá aqui o Cramoran. Foi tentar pegar a xícara de café. Ele que é um Pokémon desastrado. Ele errou, né? Deixou cair em cima dos negócios tudo. Ele foi muito desastrado. Aí tá aqui ele querendo, né? Cair na vara de pescar. Tá ele aqui já mordendo a isca. Não sei porquê. Talvez por ser um pato meio maluco. Tá aqui ele caçando, né? Comendo aí o seu peixinho. E aqui é da hora que tá vendo assim, né? Vários, né? Tem outro Cramoran aqui no fundo fazendo a mesma coisa. Tem outro Cramoran fazendo a mesma coisa. E aqui a gente vê um Luvidisco, um Luvidisco aqui, ó. Com os peixinhos. E é isso. É uma arte que vai continuando, né? É um fundo do mar, assim, no seu dia a dia. Aqui de novo o Cramoran caçando, né? Mas muito Disney. Assim, meio nada a ver, assim, com o traço do Pokémon que eu tô acostumado. Aqui ele tá meio que coçando o suvaco, né? Com o bico. Limpando o suvaco. As penas tão caindo. Tá aqui. Esse daqui é o Cramoran do Pedro Scubi. Esse aqui é o Brock, no fundo, aparentemente. Mas poderia ser o Pedro Scubi. E esse daqui é o Cramoran do Pedro Scubi. Ele tá falando assim, Galera, vamos curtir A Vida É Irada. É a legenda dessa carta. Tá escrita assim, entre aspas. Vamos curtir A Vida Irada. É isso que esse Cramoran tá falando. Ele tá muito feliz, curtindo uma onda aí. Adoidado. Aqui temos de novo ele aproveitando um peixinho aí que tá meio fora d'água. Já falando assim, Rapaz, chegou o iFood. Aqui fui eu que fiz essa arte, tá, galera? Eu mandei como nome de Jairo Contreiras. Tô brincando, mas é meio maluca, assim, né? Meio simplão também, o contorno, as sombras, o jeito de fazer. É um estilo, né? Não me comove muito as linhas, assim, meio tortas, mas é isso daí. Tá aí um Cramoran no ninho, né? No ninho. Em cima de um galho aí de árvore e tal. Beleza. É isso. Tá aí o Cramoran de novo comendo o seu peixinho, que é o que ele faz mesmo. Uma arte bem Monster Hunter. Essa aqui é muito louca, que é ele, né? Na hora do Flagra, né? Aquela foto de muitos pontos no Pokémon Snap. Na hora que ele tá pegando o peixão. E aqui atrás já tem outro aí. Aqui atrás tem outro nadando. É isso aí. Aqui a gente vê um cardumão, né? Tava rolando uma wave aqui de cardumes aí. A galera tava andando em fila e ele só foi lá e comeu. Aqui é muito clássico, né? Tem até um filme da Pixar que é sobre isso, né? Um cabo de energia alto, né? E aí tem vários passarinhos aí pequenininhos, vários Starley. E ele chegando ali, já desequilibrando o fio, colocando os Starley pra perto dele e tudo mais. É uma cópia aí do rolê. Esse sol tá muito estranho, tá muito horóscopo no fundo. Isso aqui é pra mostrar que a Terra é um Half Pipe. Ela não é plana nem redonda. Na real, a Terra é um Half Pipe. É o que indica essa carta aqui. Linda, perfeita. Gosto do traço, gosto do contorno preto, gosto do negócio, gosto da coloração. Os peixinhos embaixo da água. Ele não tá caçando, ele tá de boa. Ele tá descansando e planando aí em cima da água. Perfeito demais. Esse aqui, de novo, um pouco mais realista, né? Quase 3D, caçando peixe. Aqui tá ele pegando pão. Nossa, e a menina com o Esper, eles tão putaços, porque ele roubou o pão do piquenique. E aqui no fundo tá Londres, né? Do mundo Pokémon aqui. E eles tão na Wide Area, né? Eles tão literalmente na Wide Area aqui, ele voando aí. É muito da hora, não. Ele aqui olhando, beleza? Na aguinha, olhando os peixinhos, né? Preparando o momento exato da caça. Eu não entendi nada dessa arte, nada. Ele tá olhando pra um aquário, ele tá onde, sabe? Ele tá numa barraca de festa junina. Não entendi nada dessa arte. E nem parece que ele tá pescoçudo o suficiente. Acho que ele tem um pescoço gigante. Aqui ele tá com ele meio encolhido. Sei lá, não entendi nada. Aí ele aqui, de novo, pela vigésima vez comendo um peixinho, tá bem mais nítido do que as artes que ele faz, menos maluco. Aqui estão quatro Cramorãs juntos e muito bem desenhados. Gosto. E todos eles tão malucos, né? Mesmo que tá dormindo, que mostra que esse Pokémon é um Pokémon meio maluco mesmo. Então, acho que mostra bem aí a arte. Aqui ele, né? Dando o seu mergulho atrás de comida. Se você mostrar essa arte aqui pra sua avó, pra alguém que não manja de Pokémon, ele vai... Todo vai passar fácil que não é um Pokémon. Aqui tá de novo ele aqui, perto de um navio, né? Dessa vez. O clima não tá muito bom, não. Eles tão aqui deitadinhos, observando. Essa daqui é muito igual a que eu gostei, só que com outro traço. O cara fez a mesma coisa. Até as folhas são da mesma cor. Aqui parece que tem quase peixes embaixo, aqui nadando também, mas não tem dessa vez. É muito igual a outra que a gente já viu ali em cima. Essa aqui é do cara que você gosta e é maluco. Essa aqui é caos, total. Essa aqui o menino desenha na escola. O professor pega o desenho e chama os pais pra reunião. Pra reunião e o psicólogo pra perguntar se tá tudo bem com o filho. Aqui tá eles aí, ó, num barquinho, né? O barquinho pescador pega o Pokémon perfeito, né? Pro pescador. É, tá meio... Só a linha ali que tá meio minimalista ali nos negócios também não tá muito não. Mas é isso daí. Tá aqui ele aqui, ó, comendo, batendo a cabeleira, né? Ó, ó o cabelão. Ó o fotão. Cramorã fez... Ele fez isso aqui várias vezes até chegar no Steak, tá? Depois que chegou no Steak aqui, ele pegou e postou no Insta. E é da hora que você vê esse lugar aqui maluco, né? E tem vários outros pescadores também nesse esquema aqui, bem maluco. Tá aqui ele com solzão. Solzão aqui que também não é redondo. Tá correndo igual o Naruto, será? Atrás do peixinho? Aqui ainda deram um goshi, né? No peixinho não colocaram que é o peixe mesmo, não. Aqui não. Aqui a gente tem dois Pokémon. Uma pegada meio Banjo-Kazooie aqui. Talvez arte especial, livro de ilustradores. E é isso daí também. Bem da hora. Aqui eu não gosto, não gosto. Essa pegada livre infantil é muito difícil me pegar. Muito brilho na água, inclusive. Tá pegando um solzão aí. Aqui tá ele com vários outros, né? Mas acabou focando só nesse. Acabou focando só no Kleiber. E o Kleiber é o único que saiu aqui na arte, né? Ele em especial. Saudades, Kleibinho. Tá aqui, mais uma vez aqui, sei lá, perdidaça essa arte. Meio Animal Crossing, meio, sei lá, muito estranho. Não curto. Tá aqui de novo, ele junto com o Pescador. E ele é realmente um baita Pokémon de Pescador. E aqui, no caso, ele tá roubando a Pescadora, né? A Pescadora usou o peixe como isca. Ou ela pegou o peixe e ele já tá roubando o peixe dentro do azol mesmo. Já vazou vazares. E é isso. Tá aqui ele de novo caçando, comendo vários peixes. Come muito, né? Se esses peixes não reproduzirem rápido, vai entrar em extinção. Se não perder aí, né? Tiver muito Cramorã por aí. Tá aí, mais Cramorã. Tá aqui um Cramorã meio que com a vental no meio dessa aguinha também, fazendo um rolê estranho. O céu tá meio redondo, tá tudo muito maluco. Não gostei. Tá aqui de novo, ele olhando debaixo d'água pra ver. Opa! O peixe não tá aqui. Errei ou errou, né? Sei lá, errou. O peixe conseguiu fugir. Dessa vez aqui, ele conseguiu sobreviver. E aqui, um Cramorã vegano, né? Vegano não, né? Vegetariano aí, ó. Tá indo atrás da frutinha. E é isso. Junto aqui com mais passarinhos. Junto com esquilo imbecil. E é isso aí. Tá aqui o Cramorã vegano. Aqui tem uma Lily Paint, né? Lily Gunt, eu não lembro. Lily, blá, blá, blá. Aqui tem o sanduíche do Burger King, o Whopper. E eles aqui tão meio que bebendo água ou tão caçando? Não sei, não dá pra saber. Cramorã enrolado no papel higiênico da casa. O menino e o Pikachu tão assim, caraca, maluco. Derrubou suco, líquido no chão. Nossa, e esse chão é de... É de madeira, tá ligado? Vai manchar. Mó treta isso aqui. Nossa, chão de taquinho. Vai dar... Tem um pôster do Lily, um campeão ali no fundo. Muitas informações. É uma tela de LCD, é isso aí. Cramorã dormindo. Os peixes nadando aqui, correndo, né? Nadando pelas suas vidas. Mas ele tá dormindo. Tá aqui o Cramorã olhando pra câmera. Falando o que é isso. Uma cara meio, né? O quê? Cramorã carteiro. Gosto. Entregando aí a cartinha. Trabalhando também como se fosse uma coruja. Essa aqui é o Cramorã gritando assim, ó. Mercado. Cramorã das lojas americanas aí. Fazendo merch gratuito. Tá aqui o Cramorã. Eu ia falar outra coisa. Sabe aquele dinossauro? Tiranossauro Rex que tá gritando o negócio lá? Aí tem aqui, ó. Di... É isso que ele tá fazendo. Mas aí não pude falar no vídeo. Tá aqui o Cramorã nadando de novo debaixo d'água. Cramorã comendo peixinho e vários lotedes aqui, né? O nosso Pokémon Vitória Regia. Aqui de boa. Tranquilo. Cegado. Cramorã olhando pra água. Não acaba as artes de Cramorã, né? Putz, só ganhou Cramorã no concurso. Cramorã pegando peixe. Cramorã vendo um barquinho minimalista. Cramorã muito realista agora. De novo nadando embaixo. Pô, galera. Ninguém fez um Cramorã fazendo um sanduíche, por exemplo? Pô, muito igual. Essa é muito foda. Mesmo que o sol seja esquisito. Mesmo que a água esteja fazendo um halfpipe. Eu não sei porquê. Eu gosto muito dessa arte. Desse jeito aqui eu prefiro muito. Cramorã... Olha o Cramorã indo atrás do Pikachu, hein? Vai dar muito ruim, mas ele vai pegar esse Pikachu aqui no fundo da água. Vai ser aquele famoso Cramorã que engoliu um Pikachu. Aqui mais um Cramorã com seu peixe e tudo mais. Cramorã gordaço, né? Acabou de comer muito. Comeu muitos peixes. Aqui o Cramorã também tá meio gordo, né? Meio dormindo aí do lado de um murinho, né? Aqui um encanamento aí parafusado. Detalhezinho de água, umas plantinhas. Cramorã nadando. Cramorã fazendo um sanduíche quase, hein? Tá fazendo uma torta de maçã. Aí sim. E ele tá com uma maçã dentro da boca já, tá? Ó a folhinha aqui, ó. Ele já tá... Ele come um pó. Eu gosto de novo aqui, ó. O Cramorã pegando os peixinhos. E aqui tá o Cramorã caçando o Pikachu de novo. De novo o meme do Cramorã engolindo um Pikachu. Cramorã e o guarda-chuva aí, ó. Esse aqui é o Cramorã do Eliseu, do Eristeu, do... Esqueci o nome dele. Cramorã aí dando uma coçadinha aí, onde a pena tá coçando. Cramorã mergulhando pegando peixe de novo. Cramorã olhando dentro do... O que é? O que é isso? Cramorã olhando dentro desse negócio. Cramorã pegando o sol. Vários Cramorã aí. Sei lá o que significa isso. Cramorã de novo olhando o seu reflexo na água com peixinhos. E aí mudamos de Pokémon. Aí tá aqui agora Rapidash Galar. Bebendo aguinha, onde tá passando Magicarpa e peixinho. Cramorã ou Rapidash com a Pony. Meio que dormindo aí, cuidando do seu filhotinho. Naquela floresta dos Pokémon fada. Aqui no fundo tá até um Swirlix, né? Voando. Rapidash de Galar correndo. Rapidash fada aí correndo. Rapidash pensando no Cupcake. Dentro de casa. Essa daqui é uma Rapidash caseira. Deitada no seu tapete. Rapidash aqui com o fundo aqui de lua ou sol. Seja lá o que for. Bem aqui na... Não é a magia do chifre dela, não. É pra fazer como se fosse. Porque tá atrás. Senão essa luz aqui, ó. Estaria na frente do rabo dela. Se sai... Então, mas não tá irradiando na frente do rabo. Como que o chifre tá atrás do rabo, André Ferezinho? Pelo amor de Deus. Olha a física aqui. Meu Deus. É impossível isso que a André Ferezinho tá falando. Não tem como. Aqui sim, ela tá fazendo um Hadouk pelo chifre. Dentro da floresta de cogumelos. Aqui tem um coraçãozinho. Aqui tá a Rapidash fazendo o seu cabelo. Meio Joelma. Fazendo um rolê meio... Da Hayley Siócia. É isso. Rapidash bebendo água. Rapidash deitada com a apônita. Cuidando aí do seu filhotinho com várias flores ao redor. Rapidash com luz. Flores. Fadas na floresta de fadas. Rapidash empinando a rodinha com flores. Uma floresta também em formato de halfpipe. Rapidash pônita de novo dormindo. Todo mundo teve essa ideia, né? De colocar a Rapidash com a sua neném pônita. Rapidash aqui de novo com o fundo, né? A magia aqui, né? Do chifre dela. Dessa vez tá um pouco mais embaixo. Cortei o cabelo. Gostaram? Gostaram? Cortei o cabelo. Gostaram? E a bunda dela tá bem iluminada mesmo. O pior de tudo é que a iluminação foi toda pra bunda. É... Rapidash aqui de novo perto da aguinha. Rapidash com outros Pokémon Cavalo. O Blitzel e o Toxel. Nossa, tá tudo muito errado aqui. Todos parecem meio Shopee. É a Blitzel da Shopee. O Toxel da Shopee. E o... E a Rapidash aqui da Batata. Rapidash correndo. Com céu bonito, florestas detalhadas, cogumelos brilhantes e tudo mais. É... Isso daqui também é uma Rapidash bem minimalista. Um negócio meio giz aí. Uma pegada meio maluco. Rapidash deitada descansando. Rapidash deitada descansando, feita por mim. Rapidash bebendo água com reflexo e tudo mais. Cara, até agora eu não gostei de nenhuma arte da Rapidash pra carta, tá? Pra usar de background do celular. Pra usar de background no computador. Beleza. Essa Rapidash aqui com corpo assim, né? Bem assim, né? Pegaram um unicórnio qualquer. Essa daqui o cara colocou os Morlou pra falar que é uma Rapidash. Só pra falar que é Pokémon. Porque é um unicórnio qualquer. Qualquer. Tá aqui ela bebendo. Agora sim, né? Pelo menos configura mais uma Rapidash de novo. Aí bebendo água. Tá aqui elas se exibindo com brilhinhos na floresta. De novo com Morlou. Rapidash correndo na água. Rapidash é uma pegada meio Jesus, né? A Rapidash de Jesus. Essa. Rapidash olhando pro céu. Explicando pra Pônita que tudo nessa floresta de fadas pertence a elas, mas não saia da floresta de fadas. Se for pros lugares na metade, isso aqui de novo aquele ilustrador lá que faz as coisas meio estranhas. Tanto de galho, né? Pra deixar as coisas meio dark assim. Da onde surgiu tanto galho? Tá aqui Rapidash e Pônita dormindo de novo no cabelão da mãe. Rapidash vendo reflexo aí. Tá andando em alguma aguinha. Rapidash molhando o cabelo na água. Vai ter que secar depois. Problema? Pode ser também que faça uns rolês aí meio maluco. Dormindo no meio de um monte de florzinha. Tá comendo a flor? Tá maluca. Só se for maluca. Rapidash olhando a luz, né? Jesus. Deus falando com ela. A iluminação. Um rolê aí, né? Da mensagem chegando pra ela direto. E aí mudamos de Pokémon. Aí tá o Greninja. Linda essa arte do Greninja. Perfeita. A gente tem um Greninja com Froak na água. Um Frogardir já treinando, fazendo seus treinamentos ninjas. E o Greninja tá aqui fazendo jutsus. Perfeito, traz perfeito tudo. Seria uma belíssima carta de preferência holográfica. Ainda tem uns Pokémon aqui no fundo. Greninja sentado aí nessa montanha pontuda, refletindo. Estranho um pouco. E ele já jogou várias shurikens por aí. Treinou várias shurikens. A shurikens dele tá até derretendo já. Greninja treinando na cachoeira. Gosto. Treina concentração. É o modo dark, né? Subindo assim dele. Greninja com a shurikens em cima do telhado, preparando pra jogar no humano. Preparando pro assalto, sei lá, meio tenchu. Greninja tenchu aí. Quem jogou tenchu do Playstation 1 sabe do que eu estou falando. Tá aqui o Greninja fazendo essa shurikens que às vezes tem quatro lados e às vezes tem seis lados. Isso é o quê? Cada tipo de Greninja faz shurikens com mais lados? Greninja em cima de Vitória Regia. Perdeu a oportunidade de colocar um loted. Menos pontos aí. Greninja aí de novo no laguinho com mais Vitórias Regias que não são lotedes. Greninja muito estranho. Lá em Pirinópolis essas cachoeiras aqui são Pirinópolis com certeza. Mas ele tá muito magro, né? Tá meio Stranger Things aqui. Não gostei não. Greninja reflexivo aqui, né? Um pouco mais escuro aqui na noite e tal. De novo em cima de telhados asiáticos aqui na fase do Street Fighter. E essa é muito louca, hein? Esse tipo de montagem aqui eu acho muito da hora. Topíssimo. Essa daqui poderia ser uma Hara não holográfica. Fácil. Daria uma bela carta. Muito louco esse Greninja. Greninja aqui correndo fazendo Rasenga. Muito Naruto. Muito Naruto. Não tem como. Esse aqui é muito Naruto. Tá aqui o treinador dele no fundo. Parece até que tá numa cidade. Tem uns prédios aqui. Ele tá meio que num beco, né? É o Greninja modo Batman, tá ligado? Tá indo salvar no beco. E ele tá muito Rasenga, essa Shuriken. Não tem o que fazer. Esse Greninja aqui não tá bem não, tá? Em cima da árvore descansando aí. Várias Pokémon na foto. De novo, né? Toxel e Blitzel. Qual que é o rolê da amizade do Greninja com Toxel e Blitzel? O que que tá rolando aí que eu não entendi? Tá aqui o Greninja dentro de uma sala nipônica também aí. Com os tapetinhos, tatame e tudo mais. Greninja aí com vários Frogardier. E um Froke ali no fundo, né? Tá aqui o Greninja com a Corujinha em cima da árvore. E pra mim não tem muito a ver o Greninja descansando em árvore. Não tem nada a ver, viu? Pra mim nada a ver. Ô, louco! Ninja, valeu aí mais doisão aí que tá participando do sorteio. Muito obrigado, meu querido. E aqui temos esse Greninja fazendo uma Shuriken menorzinha, né? Uns poderzinhos em cima do telhado aqui também. Mais uma vez, né? Essa pegada japonesa aqui umas... Isso aqui... Né? Sei lá. Tá aí, ó. Apareceu. Eu ia falar que era de Sakura, mas tá um pouco diferente essa Sakura aqui. Nesse telhado asiático aí, né? Tá aí o Greninja fazendo uma meditação na cachoeira. Ok. Passa pra mim, passa. Esse é muito louco. Tem movimento. Tem uns rolês da hora. É... É isso. Tá bonito. Tá bem desenhado. Tem contorno. Tem cenário. Tem uma árvore cortada ali. Parece que ele tá fazendo uns rolês bacanas. Muito louco. Esse aqui é o realista que eu acho da hora. Esse daqui é um Greninja meio pegada PA, né? Ele tá meio trincado. Ele é meio magrinho. Trincado. Tá jogando ali, ó. Treinando pras Olimpíadas Pokémon. Ele tá acertando a Shuriken bem no meio, tá? Se vocês não perceberam, esse Greninja aqui, ele não tá treinando. Ele é um Greninja pró. Ele acertou a Shuriken no meio do alvo. Acertou a Shuriken no meio do alvo. E tá jogando mais Shuriken aqui. E essa Shuriken dele também tem seis lados. Alguém tá certo ou alguém tá errado, tá? Ou tá certo quem desenha a Shuriken de seis lados ou tá certo a Shuriken de quatro lados. Eu tenho certeza que ele não faz os dois tipos de Shuriken. E a Pokémon acertou os dois, né? Tá aí ele de novo na cachoeira, né? Meditando aí com a... Com o dedinho pra cima e a Shurikenzinha de água. Tá aqui ele com a Mega Shuriken grandona. Será que quando a Shuriken é essa grande do Naruto... Tem até kunai nesse, né? Meu Deus. Umas kunai de água aí, de gelo, sei lá o quê. E tá aí. Parece que ele acabou de chegar, né? Ele veio do alto, assim, e já chegou abrindo a água, assim, ó. Com esse redondão aí. Muito louco. E o Oi? E o Oi? O Oi tá do capirota aqui. Tá chegando pra matar. Nossa, muito louco. Mas pode? Pois é, não sabia. Pra mim isso aqui era exclusivo daquela outra ilustradora, né? Fizeram aqui um Greninja de biscuit. Concorrente da Yukamori. A Yukamori já fez a caveira desse ilustrador aqui. Já meteu a bronca nele lá. Já tocou ele. E vai chegar com uma arte igualzinha a essa daqui, em coleções em breve. Na mão da Yukamori. Não entendi nada dessa arte. Não entendi essas pedras. Não entendi onde ele tá sentado, o que ele tá fazendo, o traço. Primeiro Greninja aí, talvez, pegada mais infantil. Vários Pokémon. Não entendi nada desse daqui também. Greninja deitado. Os meninos deitados. Beleza. Greninja aí pegando chuva. Eu nunca vi o Greninja desse jeito. Meu cabeçudo, né? Com uma boia da língua dele. Parece que ele tá planando na água com a boia. Usando a língua dele como boia. Aquelas boias infantil. E isso eu gostei muito. É a primeira vez que eu vejo o Greninja desse jeito, que eu acho que é a intenção. Então, por esse motivo, achei muito da hora. Scissor. Dentro da caverna, com a chuva. Ali ele tá vendo os Lopédia. Aqui tá vendo os Aron. Scissor também aí. Pô, o Scissor ou ele tem medo da água. Ou ele é o Pokémon que treina igual o Shiryu embaixo da cachoeira. Tem que decidir. Tá aqui o Scissor voando na lua. Significa o quê? Pra mim, nada. Vida que segue. Esse aqui, tá ele cortando uma pera. Tá aqui ele de novo na água, numa cachoeirinha. Eu tô achando que ele gosta, hein? Tá aqui ele de novo brincando de... Fruit Ninja. Como é que chama o joguinho do aplicativo do celular? É isso mesmo? Fruit Loops é o de editar, né? Eu ia falar Fruit Loops, mas Fruit Loops é o de produção musical. Esse é perfeito, esse é o melhor. Esse pra mim é impagável. Impagável, esse é de arte infantil, esse é 3D, esse é de massinha, esse é o Mocholet. Esse é absurda, essa arte. Tá lá o menino fazendo uma ilustração e o Scissor quer agradar a criança. Ele fez esse negocinho aí dos Pikachus. Maravilhoso demais. Perfeito. Luizong. Tomara que ganhe, tomara que seja contratado pela Pokémon. Maravilhosa essa arte. Perfeita. Tá aqui de novo o Scissor e Berries. Parece que ele gosta muito de frutinhas. Tá aqui Scissor meio Cidade, meio Homem-Aranha, meio Gotham. Essa arte aqui, entendeu? Quando vai muito pro minimalismo, galera, eu confesso que não me pega. Esse aqui tá muito perfeito. Esse aqui é o Scissor meio que virando Super Saiyajin, né? Ele tá concentrando o Chakra. E os Caterpie, meu, tá assim... Caraca, mano! O Scissor ficou maluco! Segura ele! Esse tá perfeito. Esse aqui é o Pokémon pra Playstation 5. Já pensou se fosse nesse gráfico? Os Pokémon meio... O problema é que o Scissor, ele tem essa pintura de carro automotivo mesmo, né? Porque ele é um Pokémon metálico. Ele pode receber. Agora o Pikachu, eu acho que já não fica tão legal, entendeu? Tá aqui o Scissor cortando um bambu. E aqui tá o Scissor cortando lenha. Putz, tá muito estranha essa cara dele, hein? Tá aqui o Scissor saindo da caverna. Tem um Diglett. Tá aqui o Scissor. Não entendi o que ele tá fazendo. Tá com os pernão, o Scissor, né? Meio lurantes. É isso. Tá aqui o Scissor no movimento ali. É um Charmander atrás? É um Charizard? É um Charizard no reflexo do... Nossa Senhora! Caraca! É o Scissor mais corajoso do universo. Porque o Charizard é voador, bate em seto. Charizard é fogo, bate em metal. E o Scissor, mano, tá puxando o Charizard pelo rabo. E ele tá assim... Ele tá com o cara que tá dando um pau nesse Charizard, tá ligado? Tá dando uma surra. Muito bom porque tá dando um pau no Charizard. Esse Scissor tá muito bonito também. E é isso. Esse aqui é o Scissor cortando concreto. Tá maluco, hein? Preparando aí já, sei lá, né? Tirando umas pilastras, ajudando na demolição. Tá aqui esse Scissor. Seria uma belíssima cena também de anime. Tem uma Pokébola aqui. Meio perdida a Pokébola. Não faz sentido nenhum. O céu tá bonito. Tá legal, mas eu acho que faltou em alguma finalização aqui. Não me convenceu tanto. Esse aqui eu não entendi de quem é esse pé, galera. Pé de uma ave, né? É um pé de uma ave. Não sei quem é, mas agora o Scissor muito... Não, não tá legal. Enfrentando alguma ave aí. Não entendi. Tá aqui o Scissor fazendo também um rolê e tá bem desenhado. Tá aqui um Scissor com Bug Catcher. Ele pegou um Caterpie. Será que o Scissor bateu no Caterpie do Bug Catcher? E ele... E ele deu uma lutada, né? Perdeu. O Scissor ganhou a luta. Mas ele machucou, tomou umas porradas. E as Pokébola que o Bug Catcher tentou capturar o Scissor. Cês já viram um Bug Catcher no... No... No jogo com o Scissor? Nunca tem, né? Ele só tem os Pokébola Pai, inseto. Tá aqui o Scissor meio que com a patinha dele... Na água quente. Sei lá por quê. Tá aqui o Scissor Kung Fu. Esse luta Kung Fu. Tá aqui o Scissor pegando frutinhas. Tem um Chuckle aqui no fundo. E aí mudamos pra Pikachu. Esse aqui é o Pikachu Totoro. Claramente, né? Uma referência. Tem um arco-íris ali. Ele tá muito feliz de ver esse arco-íris. Observar esse arco-íris. Tá um Pikachu gordaço aqui comendo com o Pichu. Aqui tá um Pikachu... Não entendi. Pikachu no lugar escuro. Tem uma janela aberta, uma porta aberta. E pegou aí a iluminação, a claridade. Pikachu muito bonitinho, muito tatuável, como a Barry. Pikachu, esse aqui... Não é possível que eu não visse Pikachu em algum lugar. Cara, tá bonito pra caramba esse background, hein? A folha, a água, as pedras, as sombras do Pikachu. Não consigo ver defeitos nessa carta. Esse é muito louco também, tá? É uma pegada meio de ilustração infantil. Mas como é aquelas artes meio... Tá uma pegada meio assim, né? Um alucinógeno aí, uns negócios bem coloridos. É o Pikachu depois do ácido. Aquele vídeo que tem no YouTube. Mas é muito diferente, cara. Eu acho que essas cores nem combinariam nas cartas, sabe? Mas por isso, eu acho que seria muito bacana. Por exemplo, seria uma belíssima carta secreta, sabe? Pra ser realmente diferente mesmo, sabe? Tá aqui um Pikachu de novo brincando com uma Oranberry. Aqui ele já tá realista demais. A gente vê até pelos, né? Pikachu de fora da árvore. Não entendi o que... De fora da janela. Não entendi o que ele tá rolando aqui. Mas eu acho que esse outro não é oficial. Parece ser um boneco. Não sei, ele tá tão estranho. Pikachu lutando. Contra quem? Que Pokémon é esse? É o Pokémon... É aquela raposa nova, não é? Tchievo? Eu acho que é um Tchievo. E aqui tem um Pikachu com ovo, né? Ó, uma Pikachu fêmea com o rabo, com o ovo. E o Pikachu macho defendendo o ambiente deles. Os ratos lutando contra uma raposa. Um pouco pesado, mas é o mundo Pokémon como ele é, né? Real, oficial. É isso. Aqui temos de novo aí um Pikachu com o Pikachu dentro da casa. Um Pikachu selvagem aí, fazendo todo o rolê. Pikachu descansando na árvore. Bem bonito. Pikachu com mais uma Barry feliz, olhando pra cima com o reflexo do sol. Pikachu gordo e vários raios e vários Pikachus malucos atrás. E tem um Mimikyu perdido. Estranho demais. Esse aqui Pikachu... Não dá. Pra mim não dá. Quase massinha também, hein? É massinha. É massinha, né? É. Pô. Galera tem que tomar cuidado, hein? Ó, de novo, né? Naquela pegada. Olha lá. Coleção de 26 anos. Dois Pikachus com arte secreto especial. Aquele lá e esse. Pronto. Perfeito. Com essas cores aqui, muito louco. Inclusive dá um belo quadro, né? Pegar as duas, colocar juntas, né? Tanto a arte em cima quanto essa. Se tivesse isso em resolução alta, coloca num ambiente onde tem as cores ou mais minimalistas, preto, branco e cinza. Pra o quadro realmente destacar e fazer um ambiente. Ou onde tem essas cores, assim, muito loucas. Pikachu, não entendi, tá gordo, desconfigurado, estranho, cabiçudo, não gostei. Pikachu maluco aqui também, dentro da cozinha. Pikachu Masterchef, tá com o ketchup dele, os rolês, não gostei. Pikachu fêmea com Pikachu macho fazendo um high five com os rabos e saindo o raiozinho. Esse tá bonito. Pikachu na árvore correndo atrás de frutinha por causa do Pikachu. Achei esse Pikachu muito tatuável, tá legal ele como uma figurinha. O rabo dele, ele tá dando a árvore no tronco, tá desproporcional. Mas também, né, André Ferezin, muito exigente, né? Não dá. Tá aqui o Pikachu pegando frutinha na árvore. Tá aqui o Pikachu calor corporal aí, escorando em vários outros Pikachus aí, dormindo. Um montinho de Pikachu. Tá aqui o Pikachu no piquenique. E gordo. Pikachu comendo um sanduíche com o pichu. É isso. Nossa, esse é muito louco, né, mano? Porque você vê o corpo dele mexendo aqui, já tá um com a bochecha cheia. Aqui tá um na ação, né? Ele tá muito esquilo. Aqui ele é o Pikachu esquilo total. Ele não é o rato elétrico. Ele é um esquilo elétrico aqui. Tá muito esquilo. Tá muito louco. Aqui tá o Bulbasaur pintando o seu bulbo. Gosto. Gosto muito o Bulbasaur. Essa sessão aqui, com certeza, eu vou gostar mais. Porque fã de Bulbasaur, quem escolhe mandar uma arte do Bulbasaur pra um concurso de ilustração, só pode ser uma pessoa muito gente boa. Tá aqui o Bulbasaur também pegado meio totoro, né, com uma gotinha. Ele tá regando a planta, né? Ele encheu de água uma planta, uma folha grande, pra regar um brotinho que tá ali. Aqui tá ele junto com uma florzinha, que ele tá muito feliz também, meio que nascendo no meio de umas flores que já estão maiores. Bulbasaur pegando maçãs. Maçã que não é uma berry. A maçã que é uma fruta do nosso mundo. Normalmente eles colocam com a fruta do mundo Pokémon, né? Aqui fizeram uma mistura aí, do mundo real com o mundo Pokémon. Bulbasaur com seu reflexo na água. Bulbasaur minimalistão aí, do lado de uma plantinha de novo, descansando, deitado de uma forma bem, que parece desconfortável, mas ele deve tá confortável. Bulbasaur no meio de várias florzinhas aí, também deitado, muito feliz. Bulbasaur deitado no meio de florzinhas, um pouco mais bem desenhado, dormindo tranquilo. Bulbasaur fazendo... pegando várias maçãs por aí. Tá muito bonito esse traço desse Bulbasaur, tá? Tá aqui Bulbasaur com várias plantinhas também, jogando aí aguinha no Suns Cairn, né? Que é o Pokémon Girasol, com Girasol e provavelmente tem alguma Sanflora por aí. Bulbasaur de boa no meio das florzinhas aí também, fazendo uma pose. Aqui tem um Caterpie deitado junto dele. E aqui no fundo... não é florzinha, vai o plume! Dois vai o plumes aí, deitadinhos, bem da hora. Tá aqui o Bulbasaur plantando uma árvore, né? O Bulbasaur escreveu o livro, né? Criou um boneco e plantou uma árvore. Tá aqui ele no exato momento em que ele tava plantando uma árvore. Bulbasaur com... no meio de casa, né? No meio de uma mesa, com vários vazinhos e tal. Um ótimo Pokémon pra você ter em casa, no meio das suas plantas aí, pra ajudar elas a crescerem. Bulbasaur brabo, jogando o chicote vinho aí pra bater em alguma coisa, pra cortar em alguma coisa, pra pegar em alguma coisa. Bulbasaur segurando aqui os galhos aí, tranquilo, fazendo uma rede pra ele mesmo, né? Se divertindo e ele tá fazendo uma coisa assim, meio aventura. Tanto que os Bulbasaur de baixo já tá assim... Caraca, maluco! Cê tá maluco? Bulbasaur deitado numa almofadinha de folha. Onde tem um negocinho do Celebi, umas plantinhas também, uma... Uma pegada meio ao mundo real nosso. Tá aqui um Bulbasaur na floresta, muito desconfigurado, muito estranho, com muitos bichos estranhos. Aqui tem esse Bulbasaur muito bem desenhado. Parece muito aquelas artes feras do começo do jogo. E ele com reflexo na água, ele tá muito top aqui. Muito, muito mesmo. Bulbasaur pegando um solzinho, sempre. Bulbasaur descansando perto aqui da natureza, aguinha, plantinha. Bulbasaur no meio das florzinhas aí, curtindo a doidada, o cheiro das florzinhas. Ele que ama florzinhas. Bulbasaur casalzinho na praia, fazendo coração igual láteos e láteas. Bulbasaur em cima desse... Desse negócio aqui, meio hora da aventura. Não tá muito bom, não. Bulbasaur em cima da torneira, embaixo da torneira, com o regador aí, pegando uma aguinha. Bulbasaur no meio das plantinhas, meio pincelado. Bulbasaur pegando um solzinho, mas com menos traços também de linhas pretas aí. Mais pro verde, né? A carta é toda verde. Tem um milhão de tons de verde aqui. Bulbasaur olhando outro Bulbasaur andando na aguinha. E muito bem desenhado, com uma cara muito fofinha também. Bulbasaur e a sua maçã. Bulbasaur jogando uma semente aqui, de luz, aqui no meio das... Das... Tem um nome esse golpe, né? Eu que esqueci aqui, no meio das florzinhas também. Bulbasaur deitado dentro da sua caixa. Ele que é um pokémon que ama caixa. Tá aqui um Bulbasaur em cima do Mega Venossaur. Olha só. Em cima da coroa do Mega Venossaur, com Butterfree e com Pidgeys. Ele tá de boaça aqui, surfando. Bulbasaur na neve, com a pokebola. Meio triste, né? Essa pegada, assim, de cores meio frias. Sempre tem isso. Bulbasaur aí em cima do negocinho aqui. Tá até o ralo, né? Aqui embaixo também tem o... Esqueci o nome desse pokémon. Hopip, Bellsprout, Oddish. E ele tá aí, bem bonito. Bulbasaur flutinhas com Flapple, com... Esqueci o nome desse bicho aqui. Esse aqui parece muito 3D. Parece muito também o Bulbasaur do Playstation 5. Exato. Esse daqui é o Bonesly. A pré-evolução. O Baby, né? Do Sudouro. Esse Bulbasaur tá muito bonito. Tá muito perfeito. Parece muito uma arte oficial. Não tenho o que falar dele. Ele é muito louco. Bulbasaur de novo, olhando a luz, olhando as plantinhas, vendo se tá tudo bem e tentando descansar. Bulbasaur de novo, pegando um sol. Bulbasaur deitado na pedrinha, na sombra, pra não pegar um sol. Bulbasaur na neve, assim, muito estranho também. Uma montagem, assim, uns recortes, assim. Não me pega muito, mas eu acho que já temos várias artes cada vez mais saindo no Pokémon do CG nessa pegada. Tá aqui o Bulbasaur. Feliz, com uma mudinha. Vários Bulbasaur juntos. Bulbasaur na árvore. Bulbasaur dando um chicote de vinha com uma ilustração também meio simpática. Foge um pouco do traço oficial, mas mesmo assim fica muito bem desenhado. Bulbasaur no supermercado, na lavanderia, né? Na lavanderia, na lavanderia aí, com a ceixinha. Lavando os bonecos, lavando as roupas, né? Me ajudando e tudo mais. É isso aqui, ó. Algodão, né? Você tem a opção de escolher. Ou o rotom. Ou se é algodão, a roupa. E tem o símbolo da Ulu. Esse tá muito louco. Muito bem desenhado. Com vários acessórios que são comprados no Pokémon Center. Bulbasaur deitado no vaso. Agora não é na caixa mais. Vazinho redondo aí de plantas. Ele deitou e tá... Mas ele tá bem. A gente pensa que não tá, mas tá... O problema é o bulbo dele aqui. Não parece que tá muito legal, não. Ele grandão, mas selfie, né? Bem de perto enquanto ele dorme. Com umas Bedril no fundo, ó. Deixar um rolê todo natural. Bulbasaur pegando o solzão. Carregando aí as suas forças pra um raio solar em breve. E aqui tá mais uma vez Bulbasaur plantando. Aqui tá mais uma vez Bulbasaur dormindo. Essa é perfeita demais. Essa aqui... Eu não sei nem por que isso não é uma carta ainda. Isso já deveria ser uma carta, viu? Pokémon Company. Perfeito isso daqui. Só contrata e põe no próximo set. Bulbasaur dormindo no meio das plantinhas. Bulbasaur feliz no meio das plantinhas, no meio da aguinha. Bulbasaur no meio do... Exalando aí o seu brilho aí. Fazendo uma fotossíntese. Bulbasaur na floresta subindo uma árvore. Vou ler. Beleza. Esses aí tem vários que não me pegam. Bulbasaur de novo brincando de rede. Amarra ali o seu chicote vinho em duas árvores. Ele fica... Curtindo uma rede aí, né? Tá tranquilo. Dois Bulbasaur. Um Bulbasaur e outro Bulbasaur de novo. Pegando o solzinho. Bulbasaur de novo com a sua frutinha. Bulbasaur e outros Pokémon aqui no meio do... Esse aqui é um jardim, né? Também. É um jardim e uma estufa, né? Uma pegada meio estufa. E é isso aí. Aqui tem um Cacturne. Ele tá muito feliz, né, cara? Dentro da estufa é meio que o habitat dele. Tá aqui um... Desenhado também mais um pouco o lado estranho de colorir. Tá aqui ali do lado de uns vazinhos. Também uma pegada... Quase uma pelúcia, né? Parece que ele é aqui. Aqui tá o Bulbasaur plantando bananeira. Fazendo manobras radicais. Tá aqui o Bulbasaur observando aí os vazinhos, as pontinhas. Aqui a gente foi pro Charizard. Tá aqui o Charizard falando AF. Jogando um foguinho, voando, beleza. Também sem muitos detalhes. Tá aqui o Charizard agora fazendo manobras até, né? Uma pegada meio, sei lá, Star Wars, Anakin Skywalker. No meio dessas... O cenário não tá muito definido. Mas eu acho que ele tá muito rápido. Só que, pô, como é que tem um Charmander dormindo? E o Charmander parece que tá puxando a asa dele com o rabo. Tá dormindo nos dois, abraçado. E ele parece que tá dando um super rasante, tá ligado? Não tem como dormir no meio do rasante, não. Esse Charizard deve estar uns 100km por hora. Esse Charizard aqui tá muito maluco. Charizard perdido, saca? Acharam essa imagem aí, lá nas pirâmides do Egito. Da primeira vez que pintaram o Pokémon Charizard, quando ele ainda existia entre nós. Aí nessa pintura a óleo aqui, sei lá o que. Acharam isso aqui, tava no papirão lá. Esse Charizard aqui tá naquela pegada de foto 360, né? Da Samsung. Aí aqui ele tá na Escócia, eu posso garantir. A Andrea mesmo comprou uma árvore nesse lugar aqui, ó. Num terreno na Escócia, de 5m², pra ela se tornar uma Lady. Charizard tomando um banho quente. Estranhíssimo, né? Nada a ver pra mim. Charizard com fundo maluco aqui, intergaláctico. Nada a ver pra mim também, não gosto muito, não me pega. Charizard não gosta desse tipo de desenho, na aguinha, no pôr-de-sol, beleza. Não vai. Charizard meio cômico, gosto. Charizard que vai se ferrar, né? Vai passar alguma coisa cômica. Ele tá se preparando, tá todo diferente aí. É meio pegada coiote, papalegos mesmo. Meio Lunaitunes, Charizard do Lunaitunes. Charizard enrolado, deitado, dormindo. Não sei se o Charizard tem calor, não. Charizard bocejando na grama. Eu gosto desse traço aqui. Já é a pegada muito Ken Sugimori, isso daqui. Um real oficial lá do FireRed, LeafGreen, né? Tem uns Jampluffs ali no fundo, mais uma vez. Tá muito bonito esse aqui. Ilustração do TNT. Charmandinha aqui, dormindo do lado também. Aqui tá um Charmander no céu, meio tentando buscar umas cores de céu aí, fazendo um rolê. Não gostei. Tá aqui o Charmander nessa fazenda, Charizard da fazenda. De novo Charmander preso no rabo do Charizard. Tá aqui o Charizard com um céuzão meio minimalista também. É uma pegada muito colorida, mas não gosto muito. Charizard jogando aqui na fogueira. E tem mais alguma coisa? Tem algum Pokémon aqui? Não tem mais nada acontecendo. Não me pega não, Charizard. Tá vendo? Charizard quase nenhuma arte me pega. Charizard atravessando a ponte. E aqui tem uns Ducklet. O que tem a ver o Charizard com o Ducklet e essa cara mais... De jeito aí do Charizard, mais pontuda, né? Charizard dormindo com o Charmander dormindo, fofinho, beleza. Fazendo uma espécie de fogueira. Nada a ver. Charizard protegendo o rabo dele com a asa na chuva. Segurando a asa pra proteger o rabo. Gosto porque tem lore, tem um pouco da explicação das coisas. Tem um pouco de talvez da proteção que ele realmente... É fácil pra ele se virar disso. Né? Então enquanto isso ele assa a asa dele, né? Quando terminar a chuva ele tem uma asinha bem passada. Charizard depois da terapia então e tá se cuidando. E aqui tá o Charizard sentado. Não gosto do Charizard sentado. Essa pegada de bicho grande com asa, dragão sentado. Charizard defendendo a sua bola de cristal. O que tem a ver isso? Charizard na neve? Muito estranho as posições do corpo aqui. Nada muito... Não é muito do rolê ele não. Esse aqui é o Charizard meio Monster Hunter, né? Pro Playstation 1. E é isso aí. O chão tá uma beleza. O céu tá uma beleza. O fogo tá uma beleza. Tá tudo uma beleza. Tá? Correndo. Charizard correndo, apostando corrida. Correndo igual Naruto. Esse aqui é o fim do episódio. Aparece aquelas letrinhas bem aqui embaixo. Ó, continua. Tá? E aí entra a abertura, a música, tema do fim do anime. E vários Charizards, tá ligado? Charizards estão indo lá. Vão entrar na guerra ninja. Charizard com só chama, fogo, nada a ver. E acabou. Acabou. Essas são as últimas... Pô, do Charizard é que eu mais gostei foi essa. E é isso, galera. Parece que não, mas passamos por 100 artes e ilustrações e comentamos sobre Potoka. Sobre elas. Espero que tenha sido um bom entretenimento pra vocês. Foi um vídeo meio longo, né? E tudo mais. Mas eu acho que é muito bacana. Eu gosto muito. Lembrando que uma dessas artes aqui vai virar uma carta real oficial. E aí, pra você? Qual é o chute de vocês? Coloca aí nos comentários pra eu saber qual que é a aposta de vocês. De qual Pokémon e de qual arte vai ganhar. E a Pokémon Company vai falar assim. Isso daqui encaixa a Pokémon Company, se não me engano. Eu acho que os primeiros é meio online. Eu acho que tem uma academia, igual o Oscar. E vai fazer o rolê. E é isso daí. Esse aqui é muito louco. Eu gosto muito dos Pikachus malucos. Daquele Scissor em 3D. E desse outro Pikachu aqui, tá? São artes que eu gosto muito. Gosto muito daquela primeira arte do Greninja também. Acho muito massa. Tem vários aí que eu acho da hora. Eu acho que eu não gostei muito de nenhuma da Rapidash e de nenhuma do Charizard. Esse aqui também tá bem assim, né? Poderia ser uma pegada mais... Até de ultra raras, né? Quem sabe? E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí sobre o rolê do concurso de ilustradores que tá tendo aí em 2022. E é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui até agora. É mais um vídeo bem descontraído mesmo. Bem um react, né? Uma pegada assim da gente dando a nossa opinião. Não solicitada de todas as artes. E conhecendo um pouco mais de como será o futuro do Pokémon do CG aí com os ilustradores que já existem na casa. E a galera que tá chegando aí na empresa, tá? Muito obrigado por assistir até aqui. Tamo juntas. André Ferezinho tá ali prestando muita atenção. Mas é isso daí. Não esqueçam, hein? Liga pokémon.com.br. O link tá na descrição. Tamo juntas. Só fiquem com Deus. Aquele abraço e brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Woo!